Primeira coisa, por que é interessante e inteligente você investir hoje o seu tempo e o seu dinheiro na montagem de uma batataria? Primeiro, o lucro. A nossa margem de lucro é extremamente grande. A nossa margem, não vou falar nem da margem de lucro, vou falar da margem de custo de produção. A nossa margem do custo de produção é extremamente baixa. A nossa margem fica, só para você produzir, o seu gasto em cima do valor do prato fica por volta de 25% a 30%. Para custo de produção, tá? Então, a nossa margem de lucro, ela tende a ser por volta de 70% ali. Porque a matéria-prima é extremamente baixa, nós temos rotatividade muito grande, então isso vale muito a pena. Primeiro ponto, lucratividade. Então, a margem de lucro é valiosa para quem está começando ou para quem já está em atividade com a batataria. Segunda, segunda coisa, pouca mão de obra. Ou seja, o trabalho não suga muito você, não te dá muito trabalho. Vai trabalhar com as batatas, não é algo que vai te desgastar fisicamente, mentalmente em exagero. Vai ter o desgaste físico? Vai ter sim, você vai estar trabalhando como em qualquer outro lugar. Esse mesmo desgaste que você vai ter para o seu projeto, um projeto que vai servir para você e para a sua família, você vai ter esse mesmo desgaste, se não maior, para construir um projeto de outra pessoa. Só que assim, fica claro, a mão de obra é muito simples, são todos processos repetidos que você consegue replicar aquilo com facilidade, fazer produções primárias, no momento de venda mesmo, que o pau está quebrando ali, você consegue estar tudo pré-preparado. Então, a mão de obra é muito simples. Então, esse é o segundo ponto mais importante, porque vale a pena investir tempo e dinheiro na montagem de uma batataria. Terceiro, inovação e pioneirismo. Por que que é inovação? Quantas batatarias tem na sua cidade de hoje? Quantas batatarias você encontra hoje no seu bairro, na cidade onde você está morando? Quantas batatarias tem aí nesse exato momento que eu estou falando com você? Provavelmente, para poucos aqui, vão encontrar uma, duas, e talvez esses que encontrem vão se deparar com uma prestação de serviço ridícula, medíocre, que não vale muito a pena para o cliente ali. Então, algo muito ruim. E você pode estar inovando completamente esse mercado e ainda sendo o pioneiro de fato, ou seja, ter de fato uma batataria. Não um lugar que vende hambúrguer, pizza, pá, pá, um monte de coisa e tenha uma batata. Não, você vai ter batata. Talvez tenha outras coisas lá que você coloque, mas o seu carro-chefe, a prioridade, quais são as primícias do seu projeto ali, serão as suas batatas, tá bom? Quarto ponto aqui que vale a pena você gastar seu tempo e seu dinheiro para faturar o que a gente vai falar já já, é que você está diante de uma oportunidade completamente sem qualquer concorrência, tá? Sem qualquer concorrência. Independente se tem alguma batataria ou dita batataria na sua cidade, você tem a oportunidade de fazer algo que vai muito além. Como eu disse para vocês, hoje nós já falamos aqui, já apresentei para vocês dez ideias. Dez opções de prática que você pode estar colocando no seu projeto, tá certo? Dez opções. E, além dessas dez, existem outras, na verdade, aqui na Batata Empreendedora eu inciso, por exemplo, 73 tipos de pratos. São 73 opções que você pode estar fazendo o seu negócio acontecer e gerar o resultado que você quer. Então, isso é muito além do que tudo que você provavelmente já imaginou, tá? Então, essa é uma ideia sem concorrência para você começar. Quinto ponto, você pode começar com baixíssimo investimento. É possível você começar com baixíssimo investimento, colocando pouco dinheiro para que o seu negócio se torne realidade. É muito fácil você fazer isso aí. Basta você entender quais são as duas opções que você tem pela frente.